Música Qualidade e tradição que você já conhece com um toque super especial. A vinho e companhia tem um ambiente descontraído, música ao vivo aos finais de semana, playground para as crianças com acompanhamento e um delicioso espetinho. Oferecemos uma vasta carta de vinhos, cervejas artesanais e vários tipos de tira gosto que dão água na boca. Servimos almoço e oferecemos Marmitex. Vinho e companhia, tradição e qualidade que você já conhece. Rua Ana e Dalina, número 29, no centro de Nepomuceno. Telefone 3861 1064. Música